O senhor deu uma declaração pessoal a respeito da sucessão presidencial, dizendo que, particularmente, deve optar pelo voto em Aécio Neves no primeiro turno. No momento, vê mais clareza em Aécio Neves, do seu ponto de vista. Por uma razão clara, porque a melhor proposta, a melhor resposta dada ao nosso plano oferecido aos três candidatos foi dada por ele.